E o Aqui Ali hoje chega em um dos grandes eventos sociais do Rio Grande do Sul, o Bazar Cláudia Bartelli & Friends, que ajuda a Casa de Apoio Madriano, a casa de acolhimento de crianças e seus familiares da Santa Casa, aqui em Porto Alegre. E no ano passado, gente, na terceira edição, foram arrecadados 720 mil reais. Foram responsáveis por 10 meses de manutenção da Casa de Apoio Madriano, é quase um ano. Então a meta esse ano é superar a meta, né? São 15 mil peças, 100 marcas apoiadoras e parceiras, 70 embaixadoras. E ó, gente na fila desde as 7 da manhã pra entrar aqui e poder ter acesso a essas peças maravilhosas. Então bora lá, vamos ver como é que vai ser. Aqui é o backstage, estão as embaixadoras. As peças depois pra reposição, é muita, muita coisa. E o pessoal trabalhando loucamente. Inclusive, tem um café da manhã aqui pra todo mundo que trabalhou. Olha aí que lindas. Mulheres lindas que foram principalmente por dentro do outro. E olha quem tá aqui. Cris Gadre. Bom dia, meninas. A milhão já? A milhão. Musso feliz. Vamos bater récordes, fazer o bem. Ó, gente. Aqui é a parte do palco, onde vão acontecer também algumas atrações. Porque tem atrações, é um bom período do dia. E aqui estão sendo vendidas 300 unidades de um tênis, que é especial dessa edição. Quando acabar, não tem mais. Então quem chegar também, é bom garantir o seu. Eu já tô comendo, ó, no pezinho. É lindíssimo. É lindíssimo. É lindíssimo. É lindíssimo. Tô sem palavras pra agradecer. Esse engajamento, essa coisa louca que tá acontecendo. A gente muda a cultura de um país quando a gente se une com propósito. Esse é lindíssimo de se ver. A gente faz a diferença no mundo. A gente faturou um milhão e cento e quatro mil reais. A gente vai ficando por aqui. Eu tenho certeza que durante esse programa você já botou lá chat EPT, Aliadas, o que é o melhor programa que você poderia ter. Mas a gente acaba agora e volta na semana que vem. Eu tô esperando vocês. Beijo. Tchau. 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 Tchau.